O Estado de Minas O Estado de Minas O Estado de Minas O Estado de Minas Nem na hora do batismo o fazendeiro soltou Aquele gato sedento pra pisar no pregador O homem santo de Deus levantou as suas mãos Fogado no mesmo instante a joelhos e no chão O fazendeiro vendo isto, implorou chorando e disse Eu também quero a salvação Deus usou o seu servo pra falar com o fazendeiro O pastor tinha Jesus, o fazendeiro deém Quando Deus quer operar, o homem não pode impedir Onde existe o crente, o fogo tem que cair Todo laço do diabo, no dia foi derrotado E o pastor pôde seguir Jesus, após longa viagem, à beira de um poço assento Chegando ali uma mulher com uma talha, a água banhou Jesus estava ali sentado, um homem cansado, muito sofrido A mulher encheu a talha de água, quando ia saindo Jesus falou Mulher, dá-me de beber um pouco de água, só se a me aceite A mulher olhando pra ele, com grande voz, a ciência é bom Não perdiça, samaritana, não me comunico com o povo judeu Se me der da sua água, água viva tenho pra te dar Se tu bebes a minha água, nunca mais sei te terás A mulher se admirou de ser judeu e ter água viva Hoje o bolso é muito frio, tu não tem vacinas, não podem tirar Mulher, dá-me de beber um pouco de água, só se a me aceite A mulher olhando pra ele, com grande voz, a ciência é bom Não perdiça, samaritana, não me comunico com o povo judeu Jesus, assim falou Se quer da minha água, venha me beber Pois eu sou a água viva, que desci do céu pra salvar o povo Aquela samaritana, na mesma hora, avisou seu povo E todos se converteram, aceitaram Jesus, o Salvador Mulher, dá-me de beber um pouco de água, só se a me aceite A mulher olhando pra ele, com grande voz, a ciência é bom Na pele, sou samaritana, não me comunico com o povo judeu Eu, eu, eu Amém. Alguém tocou em meu coração Algo estranho senti em minha vida Eu andava como um cego sem o brilho desta luz Tão sozinho alguém me encontrou Tocou-me, agora lhe prestou Sua glória pude ver, sua luz brilhou E pela fé em Jesus, teu Espírito operou Ah, me deu paz naquele momento Desceu sobre mim, seu Espírito Em mim fez fluir água viva Neleu e nasci Salvou minha vida Deixei o entrar de Deus Em meu coração Desceu sobre mim, seu Espírito Em mim fez fluir água viva Neleu e nasci Salvou minha vida Deixei o entrar de Deus Em meu coração Alguém Alguém Topou em meu coração Algo estranho senti em minha vida Eu andava como um cego sem o brilho desta luz Tão sozinho Alguém me encontrou Tocou-me, agora lhe prestou Sua glória pude ver, sua luz brilhou E pela fé em meu coração Teu Espírito operou Amigo Amigo paz naquele momento Amigo paz naquele momento Desceu sobre mim, seu Espírito Vem me destruir, água viva, meu rei nasci Salvou minha vida, deixei-o entrar de ver Vem meu coração Desceu sobre mim seu espírito Vem me destruir, água viva, meu rei nasci Salvou minha vida, deixei-o entrar de ver Em meu coração Desceu sobre mim seu espírito Vem me destruir, água viva, meu rei nasci Salvou minha vida, deixei-o entrar de ver Em meu coração Desceu sobre mim seu espírito Vem me destruir, água viva, meu rei nasci Salvou minha vida, deixei-o entrar de ver Em meu coração Um certo dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade que era mortal Vivei a ele, Isaías filho de Amor O profeta, ele disse assim Diz o Senhor, põe em ordem sua casa Porque morrerá se não viverá Então virou, Ezequias o teu rosto Para a parede e orou ao Senhor Novamente a palavra do Senhor Veio ao profeta Isaías Eis que de mão, entregar este recado Volte agora, a casa de Ezequias Diz o Senhor, o Deus de Davi Agora ouvindo a oração E também vi as suas lágrimas Eis que darei mais quinze anos de vida Eu disse, nas fraquezas dos meus dias Quase que fui ao fundo da sepultura Estou privado no resto dos meus anos Jamais verei, jamais verei Jamais verei a face dos senhos Na terra, dos viventes, jamais verei Os homens, os moradores do mundo O tempo da minha vida já se foi Só que agora renasci com o Senhor O tempo da minha vida já se foi Só que agora renasci com o Senhor O rei faraó, nesta lei estipulou Pra matar os masculinos Pra matar os masculinos Que nessa época nascer O rei disse às mulheres Vocês vão me obedecer Sendo mulher deixa viva Mas se coloma e não deixa viver Nasceu de uma hebreia Um garoto muito lindo As mulheres tiveram pena As mulheres tiveram pena Deixa eu convidar o menino Esconderam outras vezes Não podendo esconder mais Pois no semestre de junho Sortou para o rio abaixo A filha de faraó No rio Alice banhava Ao ver o cesto de junho Com o menino passava Mandou apanhar o cesto Chorava-lhe o menino Ao ver que ela morreu Correu com ele pra casa Correu com ele pra casa Oh, adotou Oh, adotou Oh, adotou Tantas vezes Ficamos sem pensar Eu sei Eu sei A verdade temos que aceitar Medite Apocalipse No que vou dizer Apocalipse 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 Revelação Que já vi Acontecer Acontecer Não vi Não vi O dor Que esplandecia Quem ocupava Era o Messia E o livro Selado dentro e fora O anjo grama Nesta hora É isso aí Eu chorava Amargamente No meio No meio Daquela gente Sem saber Qual a razão De tantos choros E lamentações Pois no momento Chegou o ancião Me abraçou Entre as lágrimas E disse Eis aí Eis aí Eis aí o leão da tribo de Judá Raiz Raiz de Davi Aquele que foi morto Foi sepultado E desceu até o inferno Tomou a chave da morte E a chave da vida Ele ressuscitou E está à direita de Deus Para abrir o livro E desatar Os seus sete selos Eu vi Eu vi Um trono Que esplodecia Quem ocupava Era o Messia E um livro Selado Dentro e fora O anjo Brahma nesta hora Vem e é digno de abrir E um livro Selado Dentro e fora O anjo Brahma nesta hora Eis aí Eis aí Eis aí Olhos Tchau Os anjos queriam estar aqui Para fazer esta missão Deus não os permitiu Isto ficou para os cristãos Você, meu irmão Veja a grande situação As almas estão perecendo E você, irmão, não levanta a mão Gideões 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 Como eu vou viver despreocupado E não se preocupar com a vida do irmão Os missionários estão passando no campo A peso de água e pão Você que diz, amado, os missionários Nunca orou, nem viou, nenhum tução Você que pensa assim Jamais irei pra lá Onde eles estão Ainda está sobrando o seu lugar Onde eles estão Ainda está sobrando o seu lugar Gideões 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 Os missionários Os missionários estão passando no campo A peso de água e pão Você que diz, amado, os missionários Nunca orou, nem viou, nenhum tução Você que pensa assim Jamais irei pra lá Onde eles estão Ainda está sobrando o seu lugar Onde eles estão Ainda está sobrando o seu lugar Gideões 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 Gideais, Gideais, Gideais... Aos Efésios, capítulo 4, e o verso 26, dessa forma está escrito, eu vou dizer a vocês, Irá em volta, se não tem caso, não se enture a sua vida, não dê lugar, o diabo, ele é intrometido. Examinhe nas escrituras, pra não ficar confundidos, ficarão de fora os cães, Deus quer comer, tem mentira, Também fico os feticentes, e todos que prostituem, ficarão, os idólatras, o seu Deus é uma escultura. A salvação é de graça, não se compra com dinheiro, só que para entrar no céu, não entra de qualquer maneira, Tem que ouvir, que será Deus, ter Cristo no coração, guarda todos os mandamentos, para herdar o calardão. No céu não entra pintura, nem pulseira, nem anel, tem um guarda bem armado, ao lado da porta do céu, Pra poder entrar no céu, não precisa ter beleza, também lá no céu não entra mulher com brinco na orelha. Naquele dia o Senhor, reprovará os seus defeitos, as correntes e pinturas, e toda coisa é perfeita. Se nós falamos da Bíblia, temos que sermos sujeitos, só que pra entrar no céu, temos que ser varões perfeitos. As promessas do Senhor nos traz felicidade Meu pensamento, meu destino está em suas mãos, depois que eu encontrei esta verdade, Meu vida, a minha vida, nova direção. Ah, Cristo meu amigo, na Bíblia eu encontrei quem realmente sou. Diz, tendo estou salvo, curado e abençoado, nela eu creio sim. Já determinou a benção sobre a minha casa, em meu cereiro nada nunca me faltará. Vem, curto, que minhas mãos tocarem, será abençoado e prosperarão. Ah, Cristo meu amigo, na Bíblia eu encontrei quem realmente sou. Diz, tendo estou salvo, curado e abençoado, nela eu creio sim. Diz, tendo estou salvo, curado e abençoado, nela eu creio sim. Diz, tendo estou salvo, curado e abençoado, nela eu creio sim. Diz, tendo estou salvo, curado e abençoado, nela eu creio sim. Crê em Deus, ainda que esteja morto, o Senhor lhe vá versucitar. Lá em Naninho a viúva existia Ela só tinha um filho pra trabalhar Um certo dia o seu filhinho morreu Sua maizinha ficou triste a chorar A multidão seu filhinho carregava Sua maizinha reclamava sem parar Meu Deus do céu, tenha compaixão de mim Que vou fazer em casa sem meu filhinho Jesus Cristo encontrou a multidão Mandou parar, a multidão lhe parou E Jesus Cristo com íntima compaixão Chamou o morto e o morto levantou E Jesus Cristo com íntima compaixão